O que é o Alvaro? Não me lembro. O seu Alvaro, primeiro, quando ele emigrou para o Brasil, ele conheceu a mulher dele no navio. Você não sabe? É, ele se casar aqui em Porto Alegre. E aí já tinha uns imigrantes, uns originais alemães aqui, que moravam aqui em Martau, Lindau, essa coisa toda, e ele se ligou com esse pessoal. E uma das coisas interessantes é que nessa associação, antes de ele começar um negócio independente, que eu mais ou menos me lembro, eles eram três alemães, Martau, Lindau e Alvaro, e eles faziam, aqui na rua Santos Dumont, eles faziam giroscópios para submarinos durante a guerra. e depois terminou a guerra, eles separaram, e o seu Ombros ficou com algumas máquinas. E o que ele fazia nessas máquinas era a forma para o solado de calçado. e eu acho que um dia, quando o negócio de importação no Brasil, aí pelo 53, por aí, ou 52, começou a ficar difícil, apareceu um cara que na Farc perguntou se ele não poderia fazer, das prensas que ele tinha, se não podia fazer cruzeta. e aí ele começou a fazer cruzeta da Junta Universal, esse foi o princípio dele. O gênero do Alvaro era o Haroldo Dre, que nós fomos colegas na IBM, e depois eu vim trabalhar aqui na IBM, e um dia ele me convidou para ir trabalhar na Alvaro, para ser vendedor, porque ele já estava começando a fazer cruzeta, essa coisa toda. E aí eu entrei na Alvaro de 1984.